Flores, casarios, morro São Sebastião. Tudo isso envolvido com muito amor e superação. Em homenagem ao Dia das Mães, resolvemos contar essa história a você no Comunidade de Hoje. Um texto judaico fala que o milagre não é a prova daquilo que é impossível, mas a confirmação do possível. E é essa história que nós queremos contar no Comunidade de Hoje. A do Arlindo, artista plástico e da Dona Maria, sua mãe. Sentada em um sofazinho aconchegante com uma boa prosa, foi assim que fui convidada a adentrar na vida do Arlindo e da Dona Maria. Aos poucos vejo com eles as fotos que recordam um tempo bom e que são pistas de onde se encontra o amor. Eu pego a máquina, saio com a máquina, saio para onde eu vejo que dá para tirar as fotos, eu tiro as fotos mesmo. Mas é curiosidade, é distração, distrair. Ocupar a cabeça foi exatamente o que Arlindo procurou após ter depressão aos 29 anos. Eu fui desempregado, um pouco difícil. Aí sempre procurava um lugar, nada, nada. Aí pensei assim, vou fazer uma coisa em casa. Aí entrei para a escola de arte. Na primeira escola de arte. Aí não deu para me ficar lá, continuar, fiquei um mês só. É isso mesmo, comprei minha máquina. Aí eu passei a tirar foto, tirar foto, guardava. Aí, por exemplo, eu fui pintar. Aí eu passei um tempo, fui prendendo mais a pintura. E hoje eu passo nas técnicas aí, mais tranquilo, faço em casa mesmo. E as pinceladas que começaram em casa se tornaram caminhos de diversas intervenções artísticas. Ele participou, a primeira foi aqui no Morro São Sebastião, que foi organizada pelo carco, Carlos Eduardo, que ele chama, mora aqui no Morro já há um certo tempo. Então ele organizou a exposição dos quadros de Arlindo aqui no Morro. Depois, o pessoal da Saúde Mental organizou também uma exposição em conjunto lá na Casa Guignar. E na FAOP organizou outra lá no Antônio Dias, onde funciona a escola de arte da FAOP. E depois outra lá na FAOP das Cabeças. As telas são caminhos de salvação. Dona Maria explica como cada inspiração foi um novo respiro. Após anos de aperto, a alegria ocupou o lugar da dor. Depois que ele começou a fazer o tratamento na saúde mental. Lá ele foi, participou do CAPES, foi aprendendo desenho, eles encaminharam ele para o projeto de girassol. É uma organização, uma coisa que funciona lá no Pilar. E cuida também dessas coisas. Parece que tem um convênio com a saúde mental, um contato. Então eles mandaram ele para lá. O projeto de girassol encaminhou Arlindo para a FAOP. E eu acho que foi por meio de bolsa, bolsa de estudos. Então Arlindo frequentou a FAOP um bom tempo. Ele fez curso de pintura e curso de desenho. Todas as exposições possuem valor. Mas a de agora, exibida no campus do IFMG, tem algo muito especial. Mas eu acho essa da agora o mais importante. Por que? Não sei, acho que foi bem organizada pelo Arlindo lá em cima. Toda nos conformes. Tudo bonitinho. E foi mais divulgada também. Ele mandou divulgar pela internet. Espalhou convites para um monte de lugar. Muita gente ficou sabendo, né? Foi muito aplaudido no dia. No instante ele começou a vender quadros já. No primeiro dia. Que ótimo. Não é? Foi muito bom para ele. Eu achei muito importante. A exposição acontece na galeria do IFMG, que já na década de 90 chegou a receber Arlindo. Essa é a segunda intervenção individual que ele fez no espaço. A gente vem acompanhando, não é? Então surgiu essa oportunidade. A gente sempre encontra, né? E a gente vai promovendo o calendário, dando sempre prioridade para os artistas aqui locais, para os artistas da terra. E ganhamos aqui essa exposição maravilhosa do Arlindo. Que foi bom, né Arlindo? Vendeu várias obras, não é? Então até o final do mês ela poderá ser visitada aqui na galeria. Arlindo é realmente um artista. Em cada obra é possível não só ver, mas sentir a mensagem. O que que determina um bom artista? É a sinceridade com que ele faz o seu trabalho. É a forma espontânea com que ele se realiza. Então, tem muitos artistas aí que a gente respeita e tal, mas eles copiam. Copiam aqui, colar, são artesãos. Mas aquele que coloca a sua alma, aquele que perscruta, que consegue as suas cores. Então, esse é um verdadeiro artista. E o Arlindo é um artista. E quem encontrou um companheiro de jornada na missão que se chama Vida, encontrou também um tesouro. No caso do Arlindo, é ainda mais precioso e se chama Mãe. A Dora Maria tem um grande grau de responsabilidade nisso daí, porque ela tem essa sensibilidade. A gente sente, por tudo que a gente vê, que ela está envolvida com o trabalho do Arlindo também. Dona Maria possui coragem, fé, força, esperança, amor e também inspira esses sentimentos. Eu sinto grata a Nosso Senhor, sempre, sempre ao nosso Pai lá no céu. E as pessoas boas que Ele colocou no meu caminho. Aliás, um dos nossos caminhos, meu e do Arlindo, eu agradeço. Todas as pessoas que me ajudaram. E a palavra que eu falo é essa, pelo menos para as mães que têm filhos com problemas que Arlindo tem. E o recado que eu dou é esse, muita fé e nunca desanimar. Procurar sempre ter fé, esperança e coragem, para encorajar passar aquilo para os filhos, né? A vida sem amor é meio vazia. A força, o amor tem sempre em tudo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso para me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci É a graça da vida